Quando as coisas acalmarem, eu tento descobrir alguma coisa. Eu não vou insistir mais. Descobre quem é o gringo. Descobre quem ele é e tudo o que ele sabe. Eu sabia que podia contar contigo, Clarice. O menino não tem mais maldição, ele pode ficar livre. Leva o garoto pro porão. Padre. Por favor, Débora. Eu não quero fazer isso. Só me garanta que ele não vai nos atrapalhar neste momento tão importante. Quando ela olhou pra mim... Eu prometo que eu vou cuidar do menino. Ele vai ter tudo o que ele precisar. E vocês também. Olha pro teu marido. O menino é uma ameaça pra senhora e pras suas filhas. Entende? Eu gelei. Eu não consegui dizer não. Vai ser melhor pra todos vocês. Tem uma coisa que quase ninguém sabe sobre ela. A Débora é uma víbora. E se o teu sangue esquentar, ela vai te ver. Senhoras e senhores. Levo o padre pro escritório. Que eu vou achar o pai da garota do meu jeito. Uma menina frágil. Mas que consegue entrar nesse lugar. Dando acesso a esse paraíso de riquezas. O que que tá acontecendo? Pergunta pra sua mulher. Pai! Cuidado! Cuidado!